O Vasco da Gama é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e também é um dos mais importantes no eFootball 2024 Mobile. No MyLeague, os jogadores têm a oportunidade de comandar o clube e levar o gigante da coluna de volta à glória. Mesmo com todo investimento em 2023 da 777, novo dono do Vasco, o clube passou grande parte na zona do rebaixamento e precisa vencer muitos jogos em 2024 para retornar à elite. Além disso, o elenco do Vasco não é um dos mais fortes, e é preciso fazer boas contratações para o time em 2024. No entanto, o Vasco é um clube de muita tradição e garra e os jogadores do eFootball 2024 têm a oportunidade de mostrar isso no MyLeague. Com muita dedicação e esforço, é possível levar o gigante da coluna de volta à elite no Brasil. Quem sabe, até mesmo com títulos importantes. A MyLeague do eFootball 2024 Mobile é uma experiência muito gratificante para os torcedores do Vasco da Gama. O modo oferece oportunidade de comandar o clube e escrever a sua própria história. Com muito trabalho e dedicação, é possível levar o gigante da coluna de volta ao topo do futebol brasileiro. Para isso acontecer, eu conto com o seu like, o seu comentário e também com a sua inscrição para que a série continue a todo vapor. E aí, Boleiragem, você está preparado para mais uma série aqui no nosso canal? Então, bora para o vídeo. E aí, Boleiragem, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de Football 2024 Mobile. E hoje, ah, mano, começou a série nova aqui no nosso canal e você não pode ficar de fora dessa, hein, galera. Já deixa o like, se inscreve no nosso canal, comenta bastante até porque eu vou precisar também do comentário de vocês para montar o nosso time. Bom, como vocês podem ver aí, a gente vai começar com o time do Vasco da Gama. Por que o Vasco, mano? Porque o Vasco quase caiu para a série B de 2023. Em 2024, a gente vai tentar fazer o melhor time possível aqui no eFootball 2024 Mobile. Lembrando que a SAF do Vasco, né, cara, prometeu que em 2024 vai ser um dos melhores anos do clube. Então, vamos ver o que pode acontecer para 2024, beleza? Então, se você é Vascaíno ou é de outro time, já deixa o like para ajudar a nossa série. Tamo junto? Bom, galera, vou mostrar aqui para vocês o nosso time que vai começar assim. Cara, eu gostei demais desse modo aqui no eFootball. Porque, mano, ficou bem parecido mesmo com o modo carreira, sei lá, alguma coisa assim, né? E olha só como é que está o nosso time do Vasco. Bom, eu não sou vascaíno, né, mas eu creio que esse daqui possa ser o melhor time do Vasco aí. Se você é vascaíno e quiser comentar para deixar alguma coisa melhor, tem aqui o nosso banco de reserva aqui, ó. Então, vocês comentem aí que eu vou precisar de muito, mas muito da ajuda de vocês para montar esse time aí, para deixar esse time redondinho. Pode ver que tem algumas peças ali que eu posso mudar, posso mudar. Mas, tá bom. Não tá ruim, o time tá legal aqui, beleza? Então, é isso aí, galera. Vamos lá para a nossa primeira partidinha aqui no eFootball 2024 Mobile. E, mano, primeiro jogo contra a América em casa. A gente tem tudo para ganhar esse jogo. Lembrando que a Ameriquinha, coitado, desceu, né, para a Série B. Mas, vamos enfrentar eles aí, né, cara? Vamos ver se a gente consegue vencer. Primeiro jogo em casa. Bora lá. Então, vamos lá, rapaziada. Payet e companhia em busca do Campeonato Brasileiro com o Vasco da Gama, beleza? São Januário lotado do primeiro jogo contra a América. E vamos lá, meus amigos. O Vasco, boa sorte para você, Vasco da Barça. Vamos lá, vamos tentar ganhar esse Campeonato Brasileiro, rapaziada. Vamos tentar ganhar esse Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos. Olha o Vasco. Está passando, Payet. Está lá embaixo, Payet. Linda a bola. Vamos. Cruza. Cruza. Vamos. Olha o Vasco. Na primeira chegada, a gente já meteu uma bolinha ali de canto, hein? A gente já meteu uma bolinha de canto, hein? Lá vem o time da América. Juninho. Estão tocando. Estão tocando. Lá vem o Mateuzinho. Ih, moleque. Lá vem. Mateuzinho. Sei lá se é Mateuzinho. Vixe, se atrapalhou tudo ali. Agora é hora do contra, hein? Vamos que vamos. Piton. Olha o Payet. Olha o Payet já fazendo uma graça. Passa. Olha o Payet. Perde a bola, mas recuperou. Vamos que vamos. Linda. Passou. Passou lá embaixo. Passa lá embaixo. Linda a bola para o Piton. Está aqui embaixo. Está sozinho. Vai fazer o cruzamento. Bolho no lance. Cruzou. Lá vem. Verrete. De novo. Segunda oportunidade. A gente já está como, cara? Quase que metemos outro golzinho ali. Mas o time não está deixando, cara. Caramba. Duas oportunidades e nada de gol. Boa. Recuperamos a bola. Vamos que vamos. Toca lá em cima. Toque passa. Lá vem. Passa. Linda a bola. Tocou. Agora pode ser o gol do Vasco. Não. Você atrapalhou todo, mano. Mateuzinho está fazendo uma graça ali. Lá vem o time do América. O América. Ih. Saiu na cara do gol. Agora só vai fazer. Vai fazer o gol. Lá vem o time do América. O América fitou para lá e para cá. Jogou para cá. Agora de novo. Batendo. Não. 1 a 0 para o América em São Januário. O América abre o placar. Resultado que não interessa ao Vasco da Gama. Aí complica, mano. Aí complica. Deixaram o cara sozinho. O cara deu um lindo drible ali. A nossa zaga não acompanhou. Ele tocou no meio da área. Estava lá. Não estava livre. Mas, cara, conseguiu chutar. O Michael também não conseguiu. Tio. Botar o pé na bola. 1 a 0 em São Januário. América 1. Vasco 0. Vamos lá, Vasco. Vamos, Vasco. Vamos. Agora, Vasco. Vamos. Meu Deus do céu, cara. Está complicado aqui, cara. A zaga do América aqui no jogo, pelo menos, é boa, né, cara? Rapaz. Já veio o América de novo. Acho que é o Matheusinho o nome desse cara, né? Ah, vem ele. De novo. Esse moleque drible é demais. De novo. Leve o gol. Tira. A zaga. Tira. 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 Goleiro. Sensacional. Que defesa, meus amigos. Agora, é hora do contra-ataque. Vamos, Vasco. Vamos, Vasco. 28 minutos. Está complicado aqui para o time do Vascão. Rapaz, do céu. O América está... Mano, está amarrado. Amassando a América. O América está amassando. Lá vem o América de novo. Está livre lá embaixo. O goleiro saiu. Defesaça do nosso goleiro, mano. O América está amassando o Vasco e São Januário, meu parça. A gente precisa contratar. Olha só. São Januário lotado. E como é que os caras não tiram essa bola? O goleiro quase fez pênalti ali, cara. Quase que o goleiro faz pênalti. Mano, a gente precisa melhorar isso no segundo tempo. Senão, nós estamos lascados. Lá vem o cruzamento para o América. Tira daí, meus amigos. Tira daí. Tira daí que o jogo é de campeonato. Jogou na trave. Quase o segundo gol do América, meus amigos. Cruzamento perfeito na cabeça. A bola explodiu no travessão. Meus amigos, que jogão de bola. O Vasco vai ter que mexer no segundo tempo. Porque, mano, não está dando conta do América, velho. Vai ser complicado. Vamos precisar contratar. Não sei se tem como contratar, né, rapaziada? Vamos, Vasco. Vamos. Lá vem o América. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Os caras são perigosos. Imagina a hora que pegar um time bem forte mesmo. Um Palmeiras, um São Paulo. Você é louco, moleque. Nossa, será que já está... Meu Deus. Está saindo na cara do gol de novo. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Golaço do América. Não, mano. Gol do América. Está ficando complicada a situação do Vasco. Os caras do América estão jogando demais. É, meus amigos. Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, mano. Será que o Vasco esse ano vai brigar para não cair novamente? Ridículo, velho. Ridículo. Vamos ter que mexer no segundo tempo. Tentar ir com tudo para cima do América para pelo menos empatar esse jogo. Já passa lá embaixo. Ninguém passa, mano. Caraca, que jogo complicadíssimo. Bom, galera. Final do primeiro tempo. Jogo complicado aqui para o Vasco. A galera... O time sai vaiado aí. Olha só como o América foi muito bem nesse primeiro tempo, mano. Foi muito bem. Vamos ter que mexer nesse segundo tempo para tentar pelo menos empatar com o América. Cara, complicado, hein? Então vamos lá, galera. Começou o segundo tempo. Agora, pelo menos um empate. Vamos lá, Vascão. Confio em você, cara. Vamos lá. A torcida fala que o Vasco é o time da virada. Será que hoje vai ter uma virada? Não sei. Vamos lá. O seu capitão. Vamos para ele. Vamos. Isso. Já deixou no chão. Já deixou no chão. Passou. Linda bola. Vai fazer o cruzamento. Piton lá. Cruzou. E o goleiro pegou. Caramba, velho. O jogo está difícil. O jogo está difícil, galera. O jogo está difícil. E o goleiro saiu errado. O goleiro saiu errado. Vou chutar. Sai. Faltou. Batei. Para o goleiro. Para o goleiro. Para o goleiro. Que é amigo do Negrete. Ele faz 2x1 em São Januário. Mano. Que instogão de bola. O celular começou a travar ali do nada. Deve ter alguém me ligando. Só pode. O goleiro saiu errado ali, meus amigos. Olha lá. Deixou ele chutar. Ele chutou. Lá no canto. 2x1. Vamos para cima, Vascão. Vamos que vamos. Passa, Paê. Passa, Paê. Passa, Paê. Vamos. Linda bola. Toca e passa de novo. Vamos. Vamos. Aqui, ó. Aqui, ó. Toca de novo. Vamos, Paê. Você é o cara. Vamos, Paê. Vamos, Paê. Meu Deus do céu. Agora. Tô com ela embaixo. Olha lá. De novo. Se deixar chutar é caixa. Não. Chutou errado, mano. Chutou errado. Era para ter virado o corpo. Lá vem o time da América de novo. Está descendo. Linda bola. Tira, tira. Vamos, vamos embora. Vamos embora. Meu Deus. Está sozinho. Linda bola. Berrete. Vamos, Berrete. Vamos. O goleiro saiu. Meu Deus do céu, mano. Que zica, moleque. Linda bola. Lá vem. Olha o time dos caras chegando. Olha o time dos caras chegando. Vinha. É agora. Tô com ela embaixo. Vem. Vem. Passou. Passou. Linda bola. Vamos. Alex Teixeira. Ah, Alex Teixeira, moleque. Lá vem o time dos caras de novo. Juninho bateu. Tira o goleiro. Dependeu em gol dos caras. O Vasco não começa bem a segunda divisão, rapaziada. A segunda divisão. O Vasco não começa bem a temporada de 2024, moleque. Não começa bem. É desesperador. A zaga do Vasco é muito ruim, meu parcinha. É muito ruim, cara. Vamos embora. Meu Deus do céu. O América é muito bom, cara. Na moral. É bom aqui no jogo, né? Eu tô aqui embaixo. Vamos. Meu Deus. Meu Deus. Vamos. Ai, bota o pé, cara. Bota o pé nessa bola, jogador. Vamos que vamos, jogador. Tá lá em cima. Tá livre. Tá livre. Isso. Toca lá. Toca lá. Tá livre. Tá livre. Vamos. Vamos. Vamos, Vasco. Vamos, Vasco. Vamos, Vasco. Tá complicado, hein, galera. Lá. Lá embaixo. Linda bola. Vamos. Vamos. Figueiredo. Toca aqui embaixo. Tá passando. Olha o gol do Vasco. Gol. Vamos. Vasco. Dá tempo, hein. Dá tempo, hein. Vamos que vamos. Vamos, Vasco. Vamos empatar, velho. Vamos empatar, moleque. Tocou lá embaixo. A zaga vacilou. Tocou no meio da área. E toma. Livre, livre, livre. Quase que errou que a bola vai dar na trave ainda, moleque. Vamos, vamos. Vamos ver quantos minutos de acréscimo disso vai dar aí, né, galera? Seis minutos de acréscimo. Dá tempo ainda. Vamos. Toca aqui embaixo e passa. Vamos, Figueiredo. Meu Deus do céu. Ai, acabou. Agora acabou, velho. Era a última chance do nosso time e a gente não poderia ter perdido essa bola. Ai, agora já era. Agora acabou. Seis minutos. Acabou. 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 Infelizmente, galera, mais uma derrota. Mais uma derrota não. Primeira derrota aqui no jogo. E tá aí, né, cara? Cara, primeiro jogo. Nossa, cara. Mano, eu não sabia. Eu juro pra vocês que eu não sabia que era tão difícil assim jogar esse modo aqui, cara. Mas a gente jogou bem no segundo tempo, né? Mas tá bom. Então, vamos lá. Vamos agora para a segunda partida do Campeonato Brasileiro. Contra quem? Contra quem? E olha só. Recebemos um jogador aí de contrato. A gente pode contratar caso a gente quiser, né, galera? A gente pode contratar. E quem vai chegar aqui é o zagueiro Rezende. Com certeza eu já vou contratar ele pra colocar no nosso time. Porque, mano, não dá, rapaziada. Não dá. Vamos contratar ele aqui. Apesar, né, galera, que tem um lateral direito ali, cara. Do Vasco da Gama. Cara, o que vocês acham? O que vocês acham, hein? Tô na escolha aqui. Bom, eu vou deixar isso aqui pro próximo vídeo, tá bom? Qual que vocês querem? O zagueiro do Bahia ou o lateral ali que já é do Vasco, o Paulo Henrique, beleza? Vou deixar aqui pro próximo vídeo. Vocês vão decidir. Então tá aí, galera. Já se demos muito mal aqui e a classificação do Campeonato Brasileiro fica assim, ó, com o Vasco. Caramba, mano. Na 15ª posição. E olha só quem tá na zona do rebaixamento, cara. São Paulo, Bahia e Red Bull. O Corinthians tá ali na ponta. Quem tá na ponta da tabela é o Fluminense com a vitória por 1x0, né? Se não me engano, não aparece ali. Mas tá ali, ó. Botafogo. Botafogo já tá ali em cima já, ó. Bora então, galera, pra próxima partida. Que essa primeira partida foi complicada. Agora a gente vai pegar o Santos na Vila Belmiro. E jogo importante pra nós. Bora lá. É, galera. Segundo jogo na Vila Belmiro. Agora nada mais esta para o Vasco da Gama que ganhar. O jogo aqui na Vila é muito difícil. Vamos lá. Já começou aí o jogo. Vamos que vamos, Vasco. Vamos que vamos, Vascão. Não podemos vacilar. Não podemos vacilar. Linda bola. Vamos. Tocou lá em cima. É agora. Vamos. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tocou e passa. Passou. Vamos, Paulinho. Vamos, Paulinho. Vamos, Paulinho, cara. Faltou corpo ali, cara. Lá vem. Rodrigues. Tira, tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Vamos. Tira daí. Vamos daí. Tira daí, moleque. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Olha o tipo do Santos. Igual do Santos, mano. Não tava impedido, mano. Tá muito difícil, velho. O Santos... Oh, meu Deus do céu, cara. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Rapaz, o time do Santos toca muito bem a bola, cara. Muito bem a bola. Olha. A máquina é muito inteligente, moleque. Olha o Vasco. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí, moleque. Mano, a Vasca... A Vasca. O que é isso? O Vasco, mano. A máquina é muito inteligente. Na moral, velho. Os caras são muito inteligentes, mano. Olha isso. Mano, os caras são muito inteligentes. Gente, esses caras são muito inteligentes, galera. Cara, eu não me peguei na bola, moleque. São quantos minutos até agora? 30 minutos. O Vasco não pegou na bola. A máquina é muito boa. Muito boa mesmo, cara. Rapaz, os caras são sinistros. Eu não dei um chute no gol. Olha a posta de bola do Santos. Mano, será que o Vasco vai cair para a segunda divisão? Meus amigos. Meus amigos. O que tá acontecendo, meus amigos. Meu Deus do céu. Aqui embaixo. Isso. Isso. Aqui, ó. Agora. Deixa bater. Vamos. Vamos lá. Mano, não acredito que ele estou torto desse jeito. Eu não acredito, mano. Eu não tô acreditando que o jogador dê um chute desse jeito. Ah, tá. Beleza. Foi desviada. Agora. Passou. Passou a linha da bola. Vamos, Berrete. Vamos, Berrete. Chuta. O goleiro defendeu, cara. Pelo menos empatar esse jogo, né, galera? Pelo menos empatar para não ficar tão feio, cara. Imagina o Vasco com dois jogos e duas derrotas, galera. Vamos. Passou. 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 Passou lá embaixo. Aqui, ó. Isso. Linda bola. Só fazer, moleque. Só fazer. Demorou demais para chutar. Vamos, Figueiredo. Faz um. Boa. Dá tempo. Dá tempo. Vamos. Vamos que dá tempo, Figueiredo. Vamos, moleque. Vamos. Que gol bonito. Ai, caramba, mano. Que bagulho louco, velho. Lindo gol, hein? Já era para ter chutado ali. Demorou demais, cara. Demorou demais. Vamos, vamos, vamos que dá. Vamos que dá, Vasco. Pelo menos um empate, um pontozinho fora de casa. Mano, é importante demais. Vamos. Vambora, vambora. Já recuperou. Vambora, vambora. Vai, vai. Corre. O maluco que tem uma velocidade impressionante, mano. Tocou. Ai, ai. Vai, vai. Vai que é nossa. Cruza de novo. Cruza. Vamos, vamos, vamos. Vamos derrete. Vamos derrete. Vamos derrete. Vamos derrete. É o segundo gol dele no campeonato, galera. Dá para virar. Dá para virar. Eu vou fazer aquela substituição para a gente tentar ganhar esse jogo, mano. Que emocionante. Verrete é monstro. Verrete é monstro. Vamos que vamos, neném. Vamos que dá. Vamos que dá. Linda bola. Olha o cruzamento. A gente quase se perdeu. Mano, o maluco está... Mano, que cabeçada. Vamos. Vamos que dá. Vamos, Vasco. Vamos que vamos. Não. Tira daí. Tira daí. Tira, goleiro. Não. Caramba, velho. Gol no finalzinho. A zaga do Vasco é muito ruim, meus amigos. A zaga do Vasco é muito ruim. Vou ter que contar urgente, mano. Não acredito, velho. Eu estava com tudo ali para virar esse jogo. Ah, Fê, mano. Não acredito, velho. Não acredito, na moral. Não estou acreditando que vai mais uma derrota amarga no final. Caramba, velho. Olha os caras. Olha os caras. Meu Deus. Vamos. Bom, galera. Final de jogo, cara. Que difícil, cara. Duas derrotas por três, cara. Duas derrotas por três. Meu Deus. Eu nunca imaginei que ia ser tão difícil assim, moleque. Juro para vocês, mano. Porque eu não achava que ia ser tão difícil assim. A gente mereceu, cara. A gente deu 100 chutes ao gol, cara. É muito ruim, mano. Então, a gente vai ter que contar... Eu acho que a gente vai ter que contar esse zagueiro aqui. Para dar uma aliviada ali na zaga, mano. Na moral. É muito ruim. É muito ruim mesmo na zaga, né? E aqui a gente tem a chance de contratar o Ferreirinha, né? Não acredito, galera. Duas derrotas. E vamos ver como é que ficou o Vascão aí na classificação geral do Campeonato Brasileiro. O Fluminense continua em primeiro. Duas vitórias, mano. E o Vasco está na boca da zona do rebaixamento. Junto com o Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino, galera. Cara, que doideira, cara. Que campeonato maluco. Que campeonato maluco, velho. Mano, disputado demais. A gente vai precisar contratar agora para, mano, pelo menos subir aí. No próximo vídeo a gente vai ter que fazer duas vitórias, cara. Não vai ter jeito. Galera, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se falou por aqui, se inscreva. Ativa também o sininho das notificações. Mano, ativa para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Quando lançar algum vídeo aqui, vocês ficarem ligados aí. Quando lançar algum vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Mano, que zica, velho. Que zica. Mas é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Abraço. Fui.